E aí Mandela? E aí Mandela? E aí Band? Fala Band! Olá pessoal, eu sou o Felipe Fragnoli, sou criador, adestador e um amante da raça rasc-siberiano. Tenho seis rasc-siberianos, amo demais cada um deles, cada um deles tem uma personalidade diferente, cada um deles é uma parte de mim. Existe uma hierarquia no mundo dos rasc, então precisa de ter um líder, se não tem um líder, eles vão ser o líder, então eles não vão estar preparados para ser um líder, porque precisa de entender muita coisa. Então, eu criei um curso com as técnicas que eu uso com os meus cães, que o husky é uma das aças mais difíceis do mundo de ser destrada. Então eu criei essas técnicas e funciona, como vocês podem ver aqui no meu canal, tem vários vídeos que eu faço com eles, indo para o shopping, indo para o balneário com o Buriupra, então eles me respeitam, eles sabem viver, eles sabem desfrutar do melhor aqui na terra. Então, se não tem o líder, eles vão fazer o que eles querem, eles vão querer bagunçar, morder tudo, comer, latir, gritar, pular nos outros, fazer tudo que é indesejado para nós. Não que seja algo que eu odeio que eles fazem, eu até gosto de ver cachorro bagunceiro, só que para você ter um convívio, para você ter um... para mim, os meus cães são como família, então eles têm que fazer parte da minha vida, de tudo que eu faço, eles têm que estar junto, então eles precisam ser equilibrados. Então, apareceu a oportunidade de eu ter um watercoli para usar minhas técnicas, porque ele é muito bagunceiro, esse watercoli, ele monta nas pessoas, ele come tudo, então eu estou indo lá buscar ele agora, acredito que o nome dele seja Bud, não tenho certeza, mas a gente vai ver ainda. Então eu vou lá buscar ele, eu vou usar minhas técnicas e vou estar passando para vocês lá no meu curso, e também lá, e aqui no meu canal para vocês, a bagunça que ele vai fazer, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Já as técnicas como devem ser usadas, eu vou mostrar para vocês lá no meu curso. Então vamos lá pessoal. E aí, velho? Que faz? Tá com medo de quê? E aí, menina? E aí, menina? Vamos, vamos. E aí, bonitão? Quer fechar? Não, é bom eu levar um pouco, para ele não soltar a barriga, né? Para comer, você acorda, né? Quer ver ele animar? Vê, ele já ficou pronto, esperando alguma coisa, um comando. Dá para. Vem aqui, dá para. Não. Senta aí. Senta aí. Ele é meu. É que assim, né, a menina não fez nada, então ele está comigo há pouco tempo, você lembra? Eu acho que eu falei para você no dia que eu peguei ele. Ele é perfeito, ele é excelente. Porque se ele já soubesse fazer alguma coisa, ele não ia ter graça, né? Quando não sabe, é perfeito. Fala, Zaya. 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 Zaya, o que foi? O que foi? O padre não está vendo graça, né? Ele nem sabe como brincar. Olha lá, Faire. Mais um, Faire. Mais um. O padre não está vendo. Achou, Duca. Achou, Duca. É, bud, você achou que você estava tocando terror? Está sendo autorizado agora. Ele é castrado. Ele é castrado. Ele é o templo, ele é castrado. O Daniel da vida.